Olha, vamos falar agora, gente, de um traficante mirim, né? Ou seja, adolescente abusado, rapaz. Sabe por quê? Guardas municipais apreenderam novamente o menor de 15 anos, acusado de tráfico de drogas, lá no Jardim Tropical, Zona Norte. 94 porções de maconha foram apreendidas. O menor já tem passagens pela polícia pelo mesmo crime e tinha sido apreendido na semana retrasada por tráfico com porções de cocaína, maconha e dinheiro trocado. No último flagrante, gente, vocês não vão acreditar, mas é verdade, viu? O menor saiu antes dos guardas municipais fazerem a papelada. Saiu pela porta da frente. Passou por mim, inclusive. Passou, pegou a mãezinha pela mão e saiu e foi embora.